Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso canal, quem costura seus vales cura, bem assim, hein? Posso mostrar pra vocês a peça que nós vamos fazer hoje, gente. Tá aí a nossa peça de hoje. Queria que você ficasse até o final do nosso vídeo, porque mesmo que você já saiba fazer uma peça dessa, no meio do vídeo a gente sempre dá algumas diquinhas, falando sobre os tecidos, né? Sobre os aparelhos, os maquinários. Então, sempre nos vídeos, eu acredito eu, que tem alguma coisa que vai te acrescentar. Quer te convidar pra você se inscrever no nosso canal, apertar no sininho que tem aí embaixo, pra você estar sempre recebendo as nossas notificações. Então é isso aí, venha conosco participar do nosso vídeo e ficar até o final. Então, pessoal, vou falar agora quais são os materiais que nós vamos precisar pra fazer essa maravilhosa calcinha de hoje. É a microfibra, o forro de algodão, o viés de acabamento, tá? Tudo você encontra na Sonata Rendas. Também a alça, a gente vai precisar só pra fazer, colocá-la aqui atrás, tá? Prender a nossa parte da frente. E vamos precisar desse microtule também, não, microtule não, tule bordado. Maravilhoso também que você encontra na Sonata. E tem mais modelinhos, viu, gente? De repente você quer trocar aqui por um outro microtule, também você pode escolher outro lá. A modelagem, se você precisar, a gente tem lá também, manda tudo pra você. E essa cor etéreo, gente, se você não fabrica ela ainda, eu quero te dizer que você tá perdendo cliente, perdendo venda. Porque o etéreo é uma cor maravilhosa, a gente já tá com ela já há dois anos e ela não para a venda dela, gente. É simplesmente maravilhosa. Então é isso aí, vamos lá pra nossa produção. Então, pessoal, vamos lá começar a nossa produção de hoje. Gente, isso aqui é uma calcinha toda feita de microfibra, tá? O que vai fazer a diferença é que a gente vai utilizar esse tule bordado. Gente, tule bordado, ele não tem elastano, todos os tules bordados não tem elastano. Você utiliza ele apenas na parte da frente da calcinha, na frente do sutiã, no bojo, mesmo um detalhe, tá? Fica a coisa mais linda do mundo. Então, a gente vai prender esse tule aqui na parte da frente pra facilitar pra vocês, tá? Vamos overlocar aqui, vamos overlocar aqui, certo? E depois a gente vai vir fazer a união do forro, né? Colocando o direito sobre o direito. Então, eu vou lá na máquina e explico pra vocês. Então, vamos lá? Então, pessoal, eu só vou prender aqui esse tule porque fica mais fácil primeiro, né? A gente prendendo, certo? Isso. E agora o que nós vamos fazer? Aquele mesmo processo que eu sempre ensino pra vocês aí nos nossos vídeos, né? Que é colocar o forro embutido. Você vai colocar o tecido microfibra direito, lado direito pra baixo, né? Vem com o forro, coloca direito pra cima, atrás aqui, certo? E aí você junta essas três partes bem juntinha, tá? Prontinho. Agora, gente, feito isso, o que que você faz? É aquele mesmo processo que eu explico. Bota o forrinho pra trás, deixa a parte da frente, do forro de cima pra frente, né? Coloca direito agora, deixa eu ver qual é o lado direito. Coloca o direito sobre o direito, que é a parte das costas. E nós vamos fazer aquele envelope que eu sempre ensino pra vocês, tá? Feito o envelope, já vai aparecer a parte de trás. Pega ela e leva ela lá na frente. E aí você vai fazer a união dessas três partes novamente, tá? Isso. E nós vamos, então, começar a nossa overlock. Agora, outra coisa que eu gosto de fazer aqui pra facilitar na hora de passar o vié, gente, é acertar as pontinhas do forro. Eu ponho o algodão pra cima e venho aqui e passo o overlock acertando, tá vendo? Porque na hora que você for passar o viézinho, certo? Aí tá certinho, tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai pra outra máquina pra fazer o próximo passo. O que que nós vamos fazer nesse próximo passo, gente? É o seguinte. Na sua máquina que faz o zigue-zague ou três pontinhos, você vai virar aqui do outro lado, nós vamos passar um elástico, tá? Pode ser a alça, pode ser o primavera, algum elástico aqui, nessa parte aqui, ó. Isso. Você vem aqui no zigue-zague mesmo. Dá só aquela leve transformada, tá vendo? Isso. Olha se tá tudo aqui certinho, tá? Que gracinha, gente. E agora, então, a gente vai lá na galoneira passar o viés nas perninhas. Então, pessoal, já aqui na galoneira, eu vou pregar o viés aqui na galoneira, mas eu já tenho vídeos, tá? Aí no nosso canal, onde eu prego esse viés na máquina doméstica, com esse mesmo aparelho. Então, se você quiser assistir, pode chamar a gente lá na Sonata, ou se não, procurar aí no nosso canal, tá? Que você vai encontrar aí peças que a gente ensinou na máquina doméstica, passando esse viésinho, tá? Olha pra você ver. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Prontinho, tá vendo? E agora, pessoal, é isso aí, ó. E agora, nós vamos fazer o seguinte, passar aqui atrás também, viu? Vem aqui, já passa. Isso aí, ó. Vamos agalar agora na nossa overlock novamente. Gente, olha que perfeição. Olha aqui pra você ver o aparelho, como que ele faz. Tudo certinho, tá vendo? Gente, então vamos lá agora pra lateral. O que que você vai fazer na lateral? Você vai virar, né, o lado direito pra dentro, e nós vamos overlockar aqui em cima, certo? Essa modelagem também tem na Sonata, viu, gente? Vai do P, M, G e GG. Tudo certinho pra você, tá? Corre, gente, porque lá na Sonata tem... Oi, eu nunca vi tanta novidade e coisas bonitas pra você fazer peças maravilhosas, viu? É uma loja que investe muito nesse requisito aí de novidades, de tecidos diferenciados. Vamos lá, então. Aqui, gente, essa costura aqui, você vai colocar lá no meio, tá? No meio. Aí você vem aqui, ok? E começa a overlockar. Só que aí depois, você pega essa outra ponta, coloca lá no final, e você começa a organizar esse franzimento aqui na mão mesmo, tá, gente? Eu tenho o costume de fazer assim, viu? Tem gente que vai lá na máquina reta, franza isso aqui lá, pra ficar tudo bonitinho, bonitinho, mas eu gosto de fazer aqui porque eu acho prático, certo? E dá super certo. Olha aqui pra vocês verem. Como que fica lindo? Fica maravilhoso, tá vendo? A mesma coisa do outro lado. Porque olha aqui pra vocês verem, gente. Tem segredo não. Olha isso aqui. Olha. Não tem necessidade de tanta complicação. Se você pode fazer algo simples. E aqui, gente, a mesma coisa, tá? Mesmo processo. De um lado e também do outro. Gente, fácil demais, não é? Essa calcinha vocês vão fazer aí rapidão. E essa lateral dupla, gente, vende muito. É uma das calcinhas mais vendadas. Muito chique. Olha pra você ver. Tá vendo? Aí falta o outro lado. Eu não vou filmar porque é o mesmo processo. É só você fazer aí do mesmo jeito, tá? Esse outro lado aqui, ó. Ok? Gente, fala a verdade. Meu Deus. Essa calcinha tá maior, perfeição, meu Deus. Linda demais. Esse tule com salmão, com etéreo. Essa cor etéreo aqui, gente, é uma das cores mais vendáveis da Sonata. Muito linda. Gente, esse acabamento aqui, eu analiso muito. Como que eu vou fazer ele? Aqui, como esse, pra não matar muito a nossa peça, eu faço do lado de dentro, tá? Então, você vem aqui do lado de dentro, aonde você terminou a overlock, e faz um pontinho aqui. Pode ser três pontinhos, pode ser zigue-zague, no parado da sua máquina. Filma aqui pro pessoal ver. Tá meio poeirada, né? Mas aqui, ó. Você roda aqui no zero, tá? No zero. Aumenta aqui o seu zigue-zague, ou três pontinhos. Eu coloquei no três pontinhos, que o C é o três pontinhos, né? O A é o zigue-zague. Então, eu ponho no C, ponho no último, tá? Eu já vou falar sobre essa máquina minha. Essa máquina minha aqui é a Singer, tá? Modelo 2968C. Que as pessoas sempre me perguntam. Então, vamos lá, então. Aí, você vem, faz o seu arremate, ok? Aí, vai ficar do lado de dentro, tá vendo? Eu acho melhor. Não vai ficar machucando, tá vendo? Vai ficar viradinho. E não dá aquela... Então, isso aqui eu sempre analiso. Se eu vou bater do lado de fora, ou se eu bato do lado de dentro. Isso aí vai de cada peça que eu faço. Eu sempre analiso. Então, vamos lá. Quando é viés com viés, eu gosto de fazer do lado de fora. Isso. E aí, você vai fazer todo o procedimento, batendo o zigue-zague, em todas as partes onde terminou o alvenloque, ok? Gente, olha o encanto que ficou essa peça. A modelagem você tem lá na Sonata também, tá? Tudo você encontra lá. Os viés, o tecido. E outra coisa, vocês veem que a gente utiliza aí em todos os nossos vídeos. Você vê que é tudo produto de qualidade. A gente não trabalha com produto inferior, tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. A gente sempre deixa aí no vídeo mais sugestões de outros vídeos nossos. E fica ligadinho aí no nosso canal. Beijão!